Com certeza você tem um sonho, viajar, comprar um carro, casar, comprar uma casa. Com certeza esses sonhos passam pelo fato de você ter dinheiro. Pense muito bem, planeje o seu sonho, crie um objetivo concreto para você. Guarde dinheiro, aplique dinheiro no mercado. O mercado financeiro hoje tem diversas aplicações que vão ajudar você a atingir seus objetivos. Cada aplicação é determinada para a sua situação específica. Você pode começar a guardar dinheiro a partir de R$10, R$50, isso é mais fácil. Pense no seguinte, é mais importante o quanto você gasta do que o quanto você ganha. Porque avaliando o que você gasta, com certeza você vai identificar coisas que você pode cortar e substituir para atingir os seus objetivos. Até mais!